Começando então em 3, 2, 1, boa tarde. Tudo bom, gente? Boa tarde. Bom, vamos lá, né? Antepenúltima aula do ano de PDS, glória a Deus, né? Estamos terminando o ano aí. Hoje a gente vai conversar muito rápido, muito rápido mesmo, sobre a nossa última demanda como atividade do projeto desse ano, que é a construção do que a gente chama vulgo, um anual do usuário, mas basicamente é um vídeo que a gente vai estar apresentando o nosso módulo, né? O módulo do 1 ao 5 do projeto Brewerspace. Então, assim, como eu comentei, é bem tranquila a nossa conversa. Como são poucos que estão online, aproveitem aí para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tanto do que a gente vai estar passando hoje, quanto qualquer outra dúvida aí que a gente for, vocês tenham, né? Tanto em relação ao TFC ou ao projeto. Aqui está o nosso planejamento, né? Perceba que realmente a gente está aqui naquele ritmo final aí de semestre, para o quarto ano, hoje a gente vai conversar do manual do usuário, depois a gente vai ter uma conversa só com os desenvolvedores, vamos ver, né, o pessoal que vai estar entrando, o Patrick vai guiar a conversa aí para mostrar como ele está desenvolvendo a parte dele lá do projeto, dar algumas dicas para os demais aí. A ideia é que os desenvolvedores estejam, mas quem quiser participar, fique à vontade, porque no final das contas, todos podem, né, estar trabalhando aí com o DEP. Na semana que vem, uma semana em que a gente vai ficar com um plantão de dúvidas, o Luiz e eu, vamos ficar aí da 1h30 até umas 3h, ou até cessarem as dúvidas relacionadas ao TFC e ao projeto. Lembrando que a entrega do TFC é para a semana que vem, no dia 10. Não tem horário, né, então vocês podem comitar lá no SVN até a meia-noite do dia 10, até as 11h59, vamos colocar assim. Reforço, né, a gente tem mandado mensagens, tem conversado com vários aí. O TFC é algo que nos preocupa bastante, porque pouco importa o desempenho de vocês em qualquer uma das disciplinas, se vocês entregarem o TFC, vocês acabam não tendo o direito de se formar, né, porque ele traz a equivalência de estágio. Então é importante que vocês deem esse gás sinal aí no TFC, né. Vou aproveitar para tirar dúvida hoje, na semana que vem. E, finalmente, dia 17, que é daqui duas semanas, olha para vocês, ele está acabando realmente, assim. A gente vai ter, no dia 17, a nossa reunião. Por módulo, da uma e meia até as quatro horas, né, cada meia hora um módulo. Nessa reunião, é aquela reunião de análise de desempenho, em que vocês vão estar apresentando o que a gente vai estar passando hoje, que é o manual do usuário. Aí vocês vão apresentar também o que foi desenvolvido, com base naquele planejamento que a gente já tinha definido. E aí a gente vai fazer uma análise, como que foi o desempenho do grupo, aí, do módulo, nesse período, desde a última reunião. E também, acho que tem que fazer uma análise reflexiva do ano, né, em relação ao módulo. Então perceba que a gente está realmente no final. Hoje, então aí... Ah, só um detalhe. Depois que o Patrick fizer a reunião dele lá das 12h às 12h30, a gente vai ficar aqui com um plantão de dúvidas até umas 13h30 ou até censar em dúvida. Se não tiver dúvida, a gente vai sair. Se tiver, a gente vai ficando até acabar todas as dúvidas. Estou vendo a mãozinha do Cauê erguida. Cauê, abre teu coração, meu filho. Pode falar. Oi, senhor. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi, senhor. É só uma dúvida, assim, bem rápida. O SVN de vocês está funcionando hoje? Porque aqui está... Eu acho que não está. Deixa eu ver. Não tem problema aqui na minha máquina. Eu tentei abrir hoje também, não deu certo também. Pode ser que seja algum melhor em server, lá no servidor do I. Aparentemente, não. Estou tentando carregar aqui. Não está funcionando. Não está funcionando. Eu vou perguntar para a CTI depois, tá? Aí eu falo para vocês. Aqui também deu problema. Obrigado. É, possivelmente está sem internet no IF. Quando tem esse comportamento aqui, a internet do IF caiu. Aí a gente não consegue acessar os serviços. Então, nem o Kanban deve estar funcionando, entendeu? Vamos dar uma olhada. É que o Moodle, eu testei e ele abriu. É que o Moodle agora não está mais aqui no servidor, está em São Paulo. Então, o Moodle vai... Graças a Deus. Está vendo? O Kanban não está funcionando também. Então, deve ser algum BO lá no server do IF mesmo, tá? Então, se tivesse do jeito que estava, agora o Moodle tinha caído também. Tinha caído. Que rolo. Pois é. Mas pelo menos agora não está caindo. O Moodle está bom, né? Mas vamos para frente, ó. Falando sobre a atividade de hoje. Eu estou olhando aqui e eu estou enxergando que talvez a gente tenha pelo menos um por módulo, né? Então, peço que vocês levem aí os seus respectivos módulos, porque a gente só tem 12 alunos online, né? A atividade de hoje, que é o Manual do Usuário, tradicionalmente, quando a gente chega na última etapa do projeto, a gente tende a fazer conjuntos de vídeos ou vídeo, um único. Depende muito da turma do ano, a gente tende a gravar para apresentar qual que é a proposta do módulo e para apresentar as funcionalidades, né? Por isso o Manual do Usuário, porque a gente grava a funcionalidade como ela é e com alguém explicando a forma como a gente deveria usar. Então, por exemplo, o módulo 5 poderia gravar lá na tela de ferramentas para converter, né? Fazer o cálculo do IBU, de uma cerveja, né? E aí eles gravariam exatamente aquele formulário em que estaria preenchendo, explica de que forma que faz o preenchimento e mostra o resultado. Isso daí, a princípio, num ano normal de PDS, a gente gravaria para todas as nossas funcionalidades. Hoje já não faz muito sentido isso, né? Porque a gente já tem um planejamento reduzido e que a gente tem cinco ou seis funcionalidades por módulo, né? Vamos pensar, porque era uma funcionalidade para cada aluno. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma adaptação. Então, a gente gostaria de discutir exatamente sobre essa adaptação que a gente está fazendo para esse ano, né? Então, a ideia, então, é a gente definir o padrão desse vídeo que vai estar apresentando o módulo de vocês. Quem que é o responsável? Não temos um responsável porque todos da equipe vai trabalhar na elaboração desse vídeo. Então, é um vídeo mesmo. Só que eu gostaria de um analista como sendo o cara que ditaria o ritmo aí da atividade, tá? Mas, ah, o analista está sobrecarregado, pode colocar um outro. Essa é uma atividade que pode ser qualquer um do módulo como sendo o responsável. Não para criar o vídeo, mas para dividir as tarefas. A gente precisa criar lá uma atividade no Kanban, né? Chamada Elaboração do Manual do Usuário, como sendo o vídeo. O prazo de entrega, então, é para o dia 17, que é sem ser a semana que vem na outra, que é o nosso último dia de aula, dia de encerramento. Então, vocês vão estar apresentando esse vídeo dentro daquela meia hora de reunião que a gente vai fazer com cada um do grupo, né? Então, está até explicado aqui. O vídeo, vocês... A gente não vai criar uma página, porque a gente, nos outros anos, a gente criaria uma página de manual do usuário para o projeto e colocaria os vídeos lá. Nós não vamos fazer isso esse ano, até para a gente não ter essa dificuldade de integração, porque a gente não está, né, em loco, né, para facilitar a conversa entre todos. Então, eu gostaria que vocês colocassem o vídeo no SVN, né, com ele funcionando, lá em documentações, dentro do seu módulo, aí cria a pastinha manual do usuário. Bom, eu vou mostrar rapidamente aqui. Eu acredito que não vai sair o som, mas vocês vão entender a ideia. Esse slide de hoje, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, em manual do usuário, o slide. E essa aula a gente está gravando, depois eu vou colocar o link dela aqui. Eu deixei aqui embaixo exemplos de manuais de usuário de todas as outras turmas. Mas eu convido vocês a entrarem na turma do ano passado, que ficou muito legal. Ficou muito bacana, diferenciado mesmo. Na hora que vocês clicam, eles vão carregar aqui uma página, né, está vendo? Em que eles apresentam lá o projeto Gerações. Isso daqui a gente não vai estar fazendo, nós não temos que fazer. O que eu gostaria que vocês vissem é esse manual do usuário, vídeos explicativos aqui em cima. E aí, perceba que eles criaram aqui um vídeo, colocando no YouTube, para cada um dos módulos. O ano passado, como a turma tinha quase 50 alunos, a gente tinha nove módulos de trabalho, né? Então, o meu convite para vocês é olhar esses vídeos como a título ali de curiosidade. Se eu der play, vocês ouvem? Vou dar play. Vê se sai o som. Está saindo o som? Não sai, né? Sem som, sem som. Precisa colocar para espelhar a tela de novo. Aí tem que marcar a caixinha de mostração. Ah, vai sem som, não tem problema. Mas perceba aqui que eles estão mostrando a funcionalidade, né? Vou até deixar grandinho. Aí, eles estão mostrando uma parte do projeto, tem alguém falando, né? Eles vão dando zoom, enfim. Eles criaram um padrão, uma forma de estar apresentando cada um dos módulos. Só que o foco da galera do ano passado foi para falar rapidamente qual era o propósito do módulo e apresentar a funcionalidade efetivamente, né? Então, é isso que eu gostaria que vocês vissem, até para vocês terem um padrão ali, um parâmetro de comparação. Tem isso daqui para todos os módulos. Cada módulo tem um tamanho ali de vídeo. Então, o que eu estou me preocupando junto com o Luiz de estar definindo com vocês hoje. Eu não sei, por conta da dificuldade que a gente está nesse ano, principalmente quanto ao desenvolvimento, a gente vai tentar contornar com a ajuda do Patrick daqui a pouco, né? E, é claro, com a ajuda minha, do Luiz e do Everton aí, a finalizar aquele planejamento que nós criamos da interação, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar muito preso a isso. Mas eu acho que é importante a gente ter essa experiência de apresentar o módulo. Então, dito isso, a sugestão... Então, na verdade, vou trocar palavras, né? Sugestão. A regra de criação dos vídeos para esse ano é qual? No vídeo, a gente vai ter que ter o propósito do módulo. Então, vocês vão ter que apresentar falando que dentro do projeto tal, tem tal módulo, o propósito desse módulo é esse, os principais usuários que vão estar utilizando aquele módulo são esse. Então, sabe quando vocês apresentam a ideia do módulo dentro do projeto. Beleza. Aí, eu gostaria que vocês falassem da equipe do módulo. Então, nós somos aqui do módulo 1, que nós temos aqui analistas, DBAs e desenvolvedores, quem trabalhou de analista foram tais pessoas, os DBAs, tais pessoas, os desenvolvedores, tais pessoas, enfim. Enfim, gostaria que vocês trouxessem os principais resultados que vocês tiveram aí ao longo do ano. Como a gente tem várias questões, a sugestão é focar apresentando o diagrama de casos de uso, onde os analistas podem detalhar um pouco mais as funcionalidades, a ideia do módulo. Gostaria que os DBAs apresentassem o MER, o banco de dados, que a gente consegue entender qual que é a estrutura de armazenamento daquele módulo. E aí, os desenvolvedores apresentassem os protótipos. Se fosse possível mostrar o protótipo funcionando, que é essa a sugestão, aí a gente consegue passar por todas as etapas, quase, do que a gente desenvolveu esse ano. E aí, a ideia, para a gente criar uma regra de qual tamanho, seria um vídeo aí que tem que ter pelo menos 3 minutos e no máximo 5 minutos. Então, é vídeo e voz. Então, vídeo e voz, eu estou querendo dizer aqui junto com o Luiz, que é narrado. O vídeo, vocês vão mostrando as coisas e vão apresentando, gravado. Inclusive, se vocês quiserem colocar com a fotinho de vocês, com o vídeozinho de vocês ali do lado, apresentando como interlocutor, aí vai da liberdade e da criatividade de cada um dos módulos. O que a gente gostaria é que todos do módulo participassem da elaboração do vídeo. Porque, tendo continuidade esse projeto, sendo com uma outra turma de PDS, sendo com um projeto de iniciação científica, sendo com um projeto de extensão no ano que vem, sendo com a nossa empresa tocando, enfim, não importa. A gente já vai ter ali uma espécie de portfólio para estar apresentando o que vocês fizeram no ano de 2020, nesse ano caótico que a gente teve. Então, por isso que eu gostaria que todo mundo tivesse. Como eu comentei, a data ali de entrega é daqui duas semanas, dias 17 e do 12. E aí, em relação a ferramentas, eu acho que vocês têm talvez mais habilidade do que a gente aí em relação a ferramentas para usar, em relação a isso. Eu acho que o próprio Teams é uma ferramenta que vocês podem usar, porque o Teams, na hora que vocês abrem uma reunião dentro do canal geral, se vocês clicarem lá nos três pontinhos lá em cima, ele já deixa você gravar o vídeo, já apresentando a tela e mostrando a carinha de vocês. Então, vocês podem usar o próprio Teams para isso. Quem quiser fazer um trabalho um pouco diferenciado, talvez usar um OBS Studio aí. Aí tem outras ferramentas. Luiz, me ajuda. Você que manja aí que você trabalha mais com isso do que eu. Se quiser dar alguma sugestão em relação à ferramenta. Mas aí eu acho que você fica da liberdade do grupo, tá? Luiz, me ajuda, complementa, abre o teu coração. Sim, sim. É, tem várias ferramentas. Inclusive, o João é youtuber também, né? Um pouquinho. Mas tem algumas ferramentas gratuitas aí. O OBS, eu acho que é mais bacana, até por questão de peso da ferramenta. E aí, quem não tiver muito conhecimento, tem uma versão mais facilitada do OBS, que é o Streamlabs OBS, que ele já vem com alguns recursos pré-configurados, né? E ferramentas diversas aí, até o próprio celular mesmo, para gravar, se for o caso, né? Se tiver alguma dificuldade, às vezes não está com o computador em casa, porque o OBS precisa de uma máquina, né? Para gravar. E aí, foi a ferramenta para celular, tem um monte aí, né? Na Play Store aí, mas eu recomendo, quem tiver PC, o OBS, né? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, né? Que eu tenho brincado aí de fazer algumas lives, então eu adquiri alguns conhecimentos aí de streamer, né? Então, se precisar, estamos à disposição. Fechou. Obrigado, Luiz. João, você ia falar alguma coisa? Para editar os vídeos, tem uma ferramenta bem simples que tem na hora de enviar os vídeos para o YouTube mesmo, que pode usar. É o YouTube Studio. Não dá para fazer algo muito complexo, mas, tipo, cortar, fazer um efeito em outro, uma coisinha em outra, ele tem. Fechado. E para quem quiser uma ferramenta mais completa de edição, eu recomendo o Sony Vegas. É, o Sony Vegas, ele é gratuito? Não, né? É. É, mas não é. Tem que, vamos trabalhar. Nós estamos gravando o vídeo, a gente está falando da versão trial, né? Do Sony Vegas, né? Então, está tranquilo. Para não ter problema, né? Percebido. Mas, fechou. E eu acho, assim, que se a gente tiver alguma dificuldade também para a edição, eu acho que um vídeo contínuo, igual esse que a gente tem feito das aulas, de vocês apresentando, no próprio Teams, eu acho que é uma saída também. A questão é, é importante que vocês consigam cumprir essas três regras. Apresentando o módulo, apresentando a equipe, apresentando uma principal atividade do analista, uma principal atividade do DBA e uma das principais atividades ali dos desenvolvedores. Tendo a regra aí de três a cinco minutos, para a gente ter um intervalo. Ah, Breno, mas deu cinco minutos e trinta e dois segundos. Não, não é isso que é o problema. O problema é fazer um vídeo de dez minutos, né? Mais um mínimo ali, para a gente conseguir apresentar, eu acho que é importante. Tá? Gente, era só isso que a gente tinha para apresentar hoje, em relação a essa nossa última atividade, reforçando aí os plantões de dúvida, e eu gostaria de abrir para as dúvidas do pessoal que está aqui online, está presente. Por favor. Aproveitem, galera. Eu tenho algumas dúvidas sobre o TFC. Segura o TFC, já que a gente tira do TFC. Vamos ver se a galera tem alguma dúvida em relação ao manual. do ali uma. Do ali duas. João, pode falar do TFC, meu filho. A gente pegou para fazer sobre a elaboração do Bancos, né? Aí tem duas coisas que eu fiquei em dúvida. Se precisa colocar no material, no resultado das discussões. Alguma foto, algo do dicionário de dados, né? E se precisa de alguma foto, alguma coisa do modelo físico, né? Do banco? Depende muito do foco que você está dando no teu TFC. Se o teu TFC é focado na questão do modelo, você pode trabalhar com o modelo de entidade de relacionamento, né? E o diagrama relacional lá, que é o DER, né? Agora, se você quer falar sobre a questão da elaboração do banco de uma maneira mais completa, eu acho que, tendo espaço nas cinco páginas, traz um print de uma parte lá do SQL produzido pelo BR Modelo, que eu acho que é bacana de ilustrar. Mas só uma parte, né? É só uma parte. Eu acho que não faz sentido trazer tudo. Pega uma tabela ou duas, fala, olha, afim de ilustração, estou apresentando aqui a criação da tabela tal. Aí você coloca lá a foto. Agora, do dicionário, cara, eu não sei se faz muito sentido. Talvez pegar a mesma tabela que você vai estar mostrando o SQL e traz um print daquela tabela do dicionário, só para ilustrar o dicionário também, sabe? Eu acho que mostrar ele todo, a gente acaba primeiro. Não cabe. É, não cabe, né? Então, eu acho que mais nesse sentido. E tem algum modelo de TFC dos anos passados? Eu acho que ia ajudar para entender um pouquinho melhor a parte da discussão. A gente tem todos os TFC dos anos anteriores, mas nenhum seguindo as regras que a gente está criando para esse ano. Então, por isso que a gente preferiu não compartilhar, sabe, João? Porque, assim, eu até queria aproveitar, a Nicola, não sei se ela entrou, mas ontem eu com a Nicola, a gente morreu de rir, porque ela falou assim, ah, a minha desatenção, ela brincou, mas aí eu também me culpei um pouco, porque o que aconteceu? A gente criou aqui, né, está aqui na aula 9, o vídeo do YouTube, os slides do TFC e o template do TFC, que é um template do modelo de resumo expandido do Connect. Lembra que a gente trabalhou assim? Então, é esse exemplo aqui, é esse modelo que vocês têm que trabalhar. O que aconteceu? A Nicola acabou não pegando a ideia aqui e ela veio em algum lugar aqui do portal, a TCC, e ela trabalhou nesse modelo aqui. Resumindo, ela trabalhou no modelo que a gente fazia nos anos anteriores, né? Então, ela está tendo que fazer uma conversão de um modelo para o outro, né? Então, não é esse, quero deixar claro que não é esse que está aqui embaixo, então, eu me senti culpado, porque eu deveria ter tirado isso daqui daqui. Eu não tirei até agora, porque eu ia conversar com vocês, ia gravar, né, para deixar disponibilizado. Então, usem esse modelo aqui do template da aula 9, e aí, ô João, a gente não disponibiliza o exemplo exatamente porque a gente não tem nenhum exemplo que segue esse template. Então, vai um pouco da liberdade ali, não acho que você tem que se preocupar muito com isso, não. Porque está bem tranquilo, eu enxergo que está tranquilo, não que está fácil, mas, assim, está tranquilo no sentido de organização. Eu achei que está até melhor em relação aos outros anos, a forma como pensar o TFC seguindo um modelo aí de resumo expandido, né? Eu não sei se você tem mais alguma dúvida, João. É um negócio que eu acho que eu gostaria de uma luzinha, não uma clareada, é, tipo, na parte de resultado e discussão, que eu não entendi muito bem como que a gente tem que colocar. Cara, resultados e discussões de banco de dados, você tem que, obrigatoriamente, mostrar uma foto do teu Mare, uma foto do seu DARE, e se você quiser, um pedacinho do seu SQL, um pedacinho do seu dicionário. Isso é resultados e discussões. Você apresenta e explica. Em metodologia, você não mostra esse resultado. Em metodologia, vocês explicam de que forma que o Mare, o DARE, o SQL e o dicionário foi construído. A partir de onde você tirou essas informações. Vocês usaram qual o ferramenta? O BR modelo. Mas você não mostra o resultado efetivo. Isso você deixa lá para essa sessão de resultados e discussões. E tem, tipo, algum jeito certo de explicar? Não. Na verdade, você tem que mostrar. Você fala, olha, na figura abaixo, eu estou apresentando o modelo de entidade de relacionamento do módulo 2. E aqui é o módulo lá de... Me ajuda. Qual que é o módulo 2? Esqueci. Receita. De receitas. Então, aí você coloca o print. Aí você vai apresentar. Ah, então pode se observar na figura que as principais entidades são as receitas que estão vinculadas a cervejas, que tem os tipos cervejeiros. Então, assim, você faz uma explicação da figura que você colocou. Isso para todas que você for acrescentando lá no teu resultado. Então, não tem uma forma assim correta. Porque cada TFC vai ter uma cara diferente. Felipão, estou vendo que está a mão erguida aí. Pode falar. Breno, eu queria perguntar. Eu vi um vídeo aqui do ano passado, da apresentação. Como que a gente vai apresentar o banco de dados? Porque eles não mostram, tipo, o merder, assim. Você vai querer que a gente mostre o nosso merder? Isso. Excelente pergunta. O ano passado, o foco foi apenas nas funcionalidades. Porque o ano passado, a gente terminou, a gente conseguiu desenvolver todas as funcionalidades. Esse ano, além da gente ter reduzido de todos os casos de uso, a gente vai estar desenvolvendo alguns, pode ser que a gente não consiga cumprir a nossa meta. Então, para fazer uma explicação mais completa do módulo, a gente sugeriu que a gente apresente o propósito do módulo, a equipe e essas questões. Então, assim, sobre essas questões, sim, a gente vai colocar lá num PowerPoint o diagrama que vocês vão estar apresentando, de caso de uso. Num outro PowerPoint, o merder que vocês vão estar apresentando. Então, coloca a foto, sim, e faz a explicação do que está rolando. Você quer que mostre, tipo, o desenvolvimento em si, não o produto final, porque a gente não vai conseguir chegar, né? Isso. E aí, o produto final, a gente vai apresentar uma parte. O que deu, né? É o que deu, exatamente. Beleza. Isso aí. Mais alguém? Alguma dúvida? Aproveitem, porque já deu duas horas. Aí, ô, Petro, que você está por aí? Opa. Você está pronto para apresentar o jeito que você está desenvolvendo aí? Ah, estou. Pronto, não estou, mas vou apresentar. É, né? Daquele jeito. Ah, beleza. Bom, então, vou fazer o seguinte, eu vou... Ô, Petro, você se importa de eu continuar a gravação para você apresentar, para a galera poder assistir? Não, pode ficar à vontade. Pode deixar? Pode, sim. Então, eu vou deixar de compartilhar minha tela. Eu vou colocar o Petro aqui como apresentador. Acho que você já está, Petro, aqui como apresentador. vê aí, vê se você consegue apresentar. E aí, a gente vai gravar a ideia, então. O Petro, que ele vai... A gente pediu uma ajuda, né? Foi uma sugestão do Luiz Angelo. Eu achei super bacana. Na matéria de PDS, a gente aproveitar os devs que têm bastante experiência, não para criar um padrão de como desenvolver. O propósito não é esse, né? O propósito é a gente ter alguém que consiga mostrar, olha, eu estou desenvolvendo assim, eu sugiro vocês fazerem assim, vou compartilhar alguns arquivos com vocês para poderem seguir aí nos seus respectivos módulos. O Petro, que inclusive, ele está se colocando à disposição, né? Para poder ajudar com as dúvidas. E eu, Luiz, também, em relação a isso. Então, a ideia do Petro, que vai ser mostrar exatamente a forma como ele está pensando no desenvolvimento do módulo dele. Tanto o código, quanto a parte funcionando. E aí, depois, você vai compartilhar isso, né, Petro? Sim. Beleza. Então, fica à vontade, Petro. Abre o teu coração, apresenta aí da forma como você achar melhor. O Luiz me ajuda se a gente quiser complementar algumas coisas, né? E aí, depois, a gente abre para as dúvidas da galera. Tá bom? Beleza, beleza. Eu não sou bom com apresentação, mas vamos tentar. Manda a pala, meu filho. Primeiramente, eu tinha tentado fazer a parte do PDO, que é a conexão com o banco, de uma maneira mais simples. Mas, por eu estar trabalhando em cima de classe, eu achei mais fácil dessa maneira que eu vou explicar. Onde eu coloquei tudo isso dentro de uma classe de conexão, que é só para fazer a conexão com o banco, realmente. Que é só o TriCat, que a gente aprendeu no ano passado. Só que ele está salvando tudo numa variável que chama PDO, que é onde eu puxo ela como uma função. Nisso, ele já está fazendo a conexão total com o banco, entre o servidor, o usuário, a senha. E aqui, no caso, é a database, que dá para a gente puxar por aqui. No caso, módulo 2, eu estava com essa daqui. Para ele retornar os erros e informações... Daí, no caso, eu optei fazer por dessa maneira, porque, caso contrário, eu teria que jogar tudo isso daqui dentro da função Construct, que a gente aprendeu no ano passado também. Para simplificar, eu preferi colocar um required, ou seja, eu estou chamando o meu PDO.php, que é a minha conexão com o banco, e eu tenho a minha classe produto. Conversando até com o Luiz, era interessante. O Luiz me perguntou se eu estava fazendo uma request para cada tabela do banco referente ao nosso módulo. Daí, eu falei que eu só estava usando as classes. Por exemplo, a minha é a Receita. Seria uma classe Receita. Daí, no caso, seria uma classe Administração, Usuários, e cada classe teria o seu CRUD. Dentro da minha consulta que eu estou... Posso ir ajudando? Só para ajudar a galera. Fica à vontade. Volta lá no pdo.php. O Luiz me ajuda também, tá? Beleza, beleza. Então, só para a gente criar aqui, observem lá do lado esquerdo, que ele criou uma pastinha conectada, que tem a classe PDO, então, a classe PDO é a responsável de conexão no banco. Está vendo lá? Então, isso daqui é igual para todo mundo. Vocês, na hora que o Patrick compartilhar isso, vocês não vão ter que mexer, basicamente, nessa classe PDO. As únicas informações que tem que mexer são essas informações que tem dentro do Construct, que é o Server, o Usuário, a Senha e o Database, porque para cada um de vocês, nas suas máquinas que vocês vão estar utilizando, o Luca Rocha, ok. O Usuário Root, possivelmente, é igual. Agora, se vocês criaram uma senha diferente, tem que trocar aquela senha. E aí, o nome do banco de dados que vocês criaram, lá dentro do PHP My Admin, ou do MySQL Workbench, depende de quem está usando, vocês vão colocar aquele esquema aqui. O resto não muda nada. Estou certo ou estou errado, Patrick? Está correto. Daí, só vai mudar na maneira que vai chamar, por exemplo, a conexão, que eu ia disponibilizar a pasta inteira, que seria a pasta da conexão com o PDO e a sequest. Um exemplo seria aqui, aqui, do jeito que eu estou chamando. Dentro de protótipos, aqui eu estou em cerveja. Cerveja, eu tenho que voltar uma. Eu caio em IPA e mais uma eu caio em conexão. Então, você volta duas e puxa a pasta conexão, que seria a pasta onde está o nosso PDO com o request. Perfeito. Daí, ele já está funcional. Show de bola. Pode continuar. Desculpa te interromper, mas eu vou interrompendo se eu achar que vale a pena complementar alguma coisa, tá? Não, pode ficar à vontade. Pode interromper. Daí, no caso, a função construct, aquela função que, quando a gente chama a conexão, ela já executa automática, como se fosse um default do switch case. Parte de função get conexão seria realmente para eu puxar o que está em PDO. O PDO é o que está fazendo a conexão com o banco. Então, aqui dentro da request.class.php, eu estou chamando o PDO, que seria para eu fazer a conexão com o banco. Tem uma variável PDO aqui para me salvar esse conteúdo e é onde na minha construct eu estou fazendo a conexão. A minha variável com, ela está puxando a class conexão, que seria essa. E dentro dela, eu estou salvando dentro da minha variável PDO get conexão. Eu estou puxando todo o banco. Então, por exemplo, na parte do crude, começando pelo create, eu tenho a função de adicionar um produto, onde eu passo as variáveis, eu passo os dados. Faço todo o meu SQL, que seria insertindo a tabela. Daí você passa os parâmetros da coluna e os valores que vão estar dentro do bagulho, dos dumps lá. Dentro do SQL, eu puxo o PDO, que já está salvo com o nosso banco, e passo um prepare em cima do SQL, que seria para eu começar a bindar as variáveis. A maneira que eu estou usando isso, ao invés de colocar a variável em si, é só por questão de segurança. Que, por exemplo, em deletar produto, que é onde eu passo uma variável ID, eu não faço a parte do bind e para. Voltando para cá, depois que você preparou esse SQL, você começa a bindar os valores, que seriam colocar os dois pontos, que é do jeito que está escrito, e a variável que ela vai estar puxando. Feito isso, você dá um execute, e ela já vai ter executado essa parte. Caso eu tiver algum erro, ele vai te retornar um erro, obviamente. Isso aqui, ele está dentro do meu cadastro, ponto, e tal, no add. Seria a mesma coisa, você tem que puxar a class dentro do adicionar, porque você vai precisar fazer consultas, e precisar acessar o banco para você fazer a carry. Então, primeiro eu verifico se está tudo, se a variável global post tem alguma coisa acertada, porque se ela não tem nada acertado, ela é nula, e se ela é diferente de vazio, porque nulo e vazio é diferente. Se atender os dois parâmetros de todos os, as variáveis de todos os posts, que são meus input, que seriam o nome do produto, a quantidade e a descrição, se ele atende todos esses requisitos, ele entra na parte de pegar a informação. A dd slashes não precisaria, eu só coloquei realmente para a segurança, que eu estava testando. Ele só arranca a barra, e por espaço, e etc, para não fazer um SQL injector. Mas pode deixar, fica bom, fica bonito. Então está bom. Mesma coisa, eu estou em uma variável conexão, eu tenho que puxar a class. Você sempre tem que iniciar a class, porque na hora que você inicia a class, ele vai para a variável construct, e faz a conexão com o banco. Em seguida, eu defino uma nova variável, por quê? Porque eu consigo fazer mais de uma consulta no banco, sem precisar iniciar ele novamente. Ou seja, eu poderia ter um info, um usuários, onde eu só colocaria a conexão, e a função que eu quero chamar. Aqui no caso, eu estou chamando o add de produto, que é aquela que eu passei, onde você está passando o nome, descrição e quantidade, nome, descrição e quantidade, que está vindo tudo dos input, e dá um exec nela. Quando você dá um exec nela, ela vai te mandar para index de novo, com uma variável get, que é uma das maneiras do formulário, com id1. Com id1 não, é com parâmetro 1. O que daí significa, basicamente, que deu certo. Porque se ele me retornar zero, por exemplo, se a pessoa mandar algum parâmetro vazio ou nulo, vai dar um erro e vai retornar zero. Quando retornar zero, eu tenho a identificação de que deu algum problema, deu algum erro. Na prática, é basicamente, cadastrar produto dentro da URL, deu um, peraí. Produto, ele foi vazio, descrição, nome do produto, eu não coloquei o nome do produto, ai meu Deus. Não, morra. Enfim, a parte do i7, aí seria isso, ele daria um erro, caso não tivesse setado ou nulo. Posso falar também? Pode, pode, fica à vontade. Ó, vamos lá, abre aquele formulário seu, que você acabou de abrir. Eu vou, eu vou fazer o fluxo diferente, o formulário do cadastro, por favor. E, rapaz. Isso, isso aí, ó. Então, perceba o seguinte, ó, todo insert, vocês podem fazer dessa forma que o Patrick comentou. Perceba que no caso dele, ele tem que inserir três informações, o nome, a quantidade e a descrição. Então, ele tem um formulário aqui. Na hora que ele clicar nesse cadastro, esse formulário, ele vai direcionar para alguma página. Abre, abre essa, abre essa página do teu formulário, por favor. Eu só vou explicar o fluxo invertido, tá, o Patrick? Beleza, beleza. Olha lá para vocês verem. O action desse formulário, ele vai direcionar para a página add.php, que era aquela página que o Patrick estava explicando. Então, vai lá no add.php. Olha lá para vocês verem. Na página add.php, que é o action do formulário que ele quer inserir, ele, além de ter inserido lá no Require 11, o request da classe, que é para fazer as conexões com o banco, tudo bonitinho, ele verificou se não tem nada vazio, se está tudo certo. Ele pegou as informações por post, ali em nome, em descrição, em quantidade, que é exatamente a forma que foi passada pelo formulário, porque o método do formulário está por post. Ele criou uma nova, ele deu um new produto aqui, né, porque lá no produto, ele tem um construtor que faz a conexão com o banco, que ele já tinha acabado de mostrar. Então, olha lá para vocês verem. a classe produto, que é aquele Require 11, que ele fez naquela página lá do add.php, o construct dele, ele faz aquela conexão do banco, que está lá naquele pdo.php, então está tudo amarrado, só para vocês fazerem a analogia do que está rolando. Beleza. Volta lá no add, por favor, o Patrick. São fofo. Obrigado. Aí, percebam o seguinte, vou fazer a analogia para os outros módulos, para quem quiser usar essa ideia que o Patrick está passando para nós. A partir do momento que ele criou a conexão do produto, lá o conexão, ele tem informação a todos os métodos dentro daquela classe produto. Um dos métodos que o Patrick criou, é o método de adicionar o produto, que é aqui, o add produto. E ele consegue chamar o método com tracinho, isso vocês já atenderam. Vocês viram no formulário que tem três informações, que era o nome, a descrição e a quantidade, que ele pegou por post. Por isso que o método add produto, que o Patrick criou, tem essas três informações. Volta lá, por favor, no request.class.php e mostra o método do add produto. Olha lá para vocês verem. E aí segue o fluxo dele. Então, se vocês quiserem editar essa ideia, de adicionar o produto, é só mudar para as informações de cada um. Então, vocês vão mudar esses parâmetros aqui em cima. Pode ter mais ou menos parâmetros, não importa. Perceba que o SQL, ele, na verdade, é um texto que o Patrick criou, que é aquele texto que você faz em DVD, como faz o insert, só que ele está inserindo para a necessidade dele. Então, ele dá insert em produtos com os nomes, esse prod, underline nome, prod, underline descrição e quantidade, são os nomes, os atributos lá na tabela do banco. E os valores, são esses valores, dois pontos nome, dois pontos descrição e dois pontos quantidade, que ele vai estar definindo ali na informação que ele está protegendo no bind value, e está vendo? Então, ele está preparando o SQL em PDO. Por que em PDO? Porque ele quer usar a conexão que foi criada lá no construct, que está lá dentro daquele arquivo de pdo.php. Aí, ele vai pegar as informações do cifrão nome, cifrão descrição e cifrão quantidade, que foi passado para o método, e aí ele vai executar. Então, na hora que ele deu execute no SQL, que é o momento que, efetivamente, ele vai jogar a informação para o banco de dados. Gente, é só isso para fazer um insert no banco a partir de um formulário, né? Eu expliquei alguma coisa errada, Patrick? Não, está certo, isso aí. Está bonito, né? Está bonito. Está beleza. Ana Júlia, Deus amado, eu piorei ou ajudou? PDO é um bagulho que... Eu acho que o pessoal também, mas, ao menos, eu tenho dificuldade para entender. Em que parte, João? A parte da conexão do banco. Tá. Ah, eu acho que todas, né? Tipo, por exemplo, esse objeto conexão, meio que, assim, eu tenho uma ideia, mais ou menos, para que serve, né? A ideia geral, mas o que cada coisinha faz, eu não sei, sabe? É, eu estou percebendo, né? Porque, por exemplo, na hora que você faz essa pergunta, e eu estou vendo o chat ali, do pessoal conversando, eu estou percebendo uma questão um pouco conceitual, né, Luiz? Está tendo um... Tem um negócio meio conceitual ali. Por isso que eu até tentei ajudar, eu não sei se eu piorei ou se eu melhorei, né? João, vou tentar te explicar a parte de class funcionando de uma maneira mais simples, que foi do jeito que eu me identifiquei mais. A class é um grupo. Suponhamos que isso daqui seja uma class animal. Deixa eu puxar um arquivo novo aqui, peraí. é, viewer, sintaxe... Cadê? Pega a... A class, você pensa que ela é, por exemplo, um animal. Deixa eu até arrancar isso aqui. O que é um animal? Cavalo, gato, cachorro... Em cada function, então, por exemplo, seria um animal. Daí, por exemplo, dentro da função gato, ele tem suas características. O gato, ele mia, ele tem quatro patas, ele é bege, e o cachorro, ele pode ter outras características. Por exemplo, o cachorro já late, o gato, normalmente, não. Então, já seria uma função que quando você chama o gato dentro de animais, é indiferente, é diferente do cachorro. Tipo, você tem que iniciar o animal, então, porque você tem que entrar dentro do animal para você encontrar qual você quer, qual você quer chamar. É a mesma coisa que você entrar numa loja de animais e você escolher qual que você quer comprar, um gato ou um cachorro, por exemplo. Daí, a base aqui do PDO é basicamente a mesma coisa. A gente define uma classe conexão, que seria realmente para fazer uma conexão com o quê? A gente define servidor. Eu só defini servidor private, private, private por conta do que a gente aprendeu na própria aula de Java com o Lisângelo, que seria o getting setter. Para ter mais segurança no servidor, você define como private para o usuário não ter acesso. Ele só tem acesso à parte pública. O private, quem define é o próprio servidor. Então, por isso que a gente usa variável TIS. A gente fala que aqui no servidor vai ser, por exemplo, o localhost, que seria a minha própria localhost, que para mim acessar o meu banco de dados, por exemplo, é localhost. Root e vazio é meu usuário e minha senha do MySQL, para mim acessar o meu PHP e o meu admin. É padrão normalmente. E a database é realmente o banco. Você escolhe o banco que está aqui. Não muda muito se eu pegar o outro exemplo para você desse daqui, que é o meu projeto. Não muda nada a não ser isso daqui. O resto normalmente segue um padrão. Que daí aqui no TIS.pdo, new.pdo é onde você define a conexão com o banco. Você está falando que a host é localhost, que o nome do database é módulo 2. Daí, você define que o usuário é root e que a senha é a senha vazio. Nisso, ele já fez uma conexão com o banco. Seria a mesma coisa que você logar no Facebook, por exemplo. Host, facebook.com, database, seria a database do João. O teu usuário e tua senha para você entrar no teu Facebook. Nisso, você tem acesso às suas informações no Facebook, por exemplo. Daí, esse daqui seria quase um execute. Você seta os atributos para mostrar os erros, caso apareça, em cima do meu exílio, no cat aqui. que seria ele retornar os erros do banco. Ou seja, se der certo, se não, é quase um if e else aqui. Faça isso ou faça isso. Deu para entender melhor a parte de class e function, João? Deu sim. Posso complementar umas coisinhas aí? Até para restaurar alguma coisa do ano passado. O que acontece, pessoal? Existem várias formas. Eu não sei se o João está falando nesse sentido. Para você conectar no banco PHP, existem vários métodos, várias tecnologias. O PDO é uma delas e ele é mais voltado para quando a gente está pensando em uma estruturação de código orientado a objetos. Por isso que a gente divide dessa forma. Por quê? Poderia fazer... Uma dúvida. O PDO em si, ele já é um objeto, não é? Isso. Ele é uma classe, não é? É uma classe de conexão com o banco de dados. Qual o outro jeito? Porque você falou assim que você tem dificuldade com o PDO, mas como você conecta com o banco, então? Me fala. É porque eu não conheço o PDO, sabe? Tipo, cada coisinha faz. O que você precisa saber, João? Você precisa estabelecer uma conexão que está nesse código aqui. Para facilitar, o que o Patrick fez nesse exemplo de código? Ele criou uma classe no PHP. dentro dessa classe ele colocou atributos que é onde eu consigo alterar as informações que eu vou precisar para conectar no banco, que são elas, nome do servidor ou IP do servidor, o usuário, a senha do MySQL e o nome da minha base de dados que eu vou criar lá no PHP MyDmin. Isso aí são os parâmetros que eu preciso para estabelecer uma conexão com o banco de dados. Aí o trycat, que ele tem logo abaixo da função construct, para que existe o trycat? Estabelecer uma conexão com o banco de dados é algo que pode, possivelmente, pode ocasionar um erro. Então, a gente circunda isso numa instrução trycat, porque isso é um comando passível de erro. Vários erros podem acontecer. O usuário que eu passei está errado, a senha que eu passei está errado, a base de dados que eu passei está errado, o servidor que eu estou tentando conectar está desligado, deu um erro de conexão de rede, entre várias coisas. Então, todo o código que de antemão eu já sei que ele pode gerar uma exceção, pode gerar um erro, eu coloco ele dentro de uma instrução trycat para que o meu programa, o meu código não fique travado ali. A instrução trycat é para evitar exceções, ela trata a exceção. Por isso que a gente tem aqui try, que é para tentar executar um código e o cat, se der erro no código tentando executar, ele fazer alguma coisa. Então, o que está sendo feito aqui dentro do try, ele está tentando criar uma conexão, estabelecer uma conexão com o banco de dados. Para estabelecer essa conexão com o banco de dados, existe uma string que a gente chama de string de conexão. Nessa string de conexão a gente passa o nome do servidor que são as variáveis que estão aqui em cima. Nome ou IP do servidor, nome do usuário, senha e a base de dados. Se eu conseguir estabelecer essa conexão, o PDO existe algumas coisas que a gente usa para trabalhar com orientação a objeto. Um dos atributos que o Petro que usou aqui é para ele recuperar os erros de conexão do PDO. Eu poderia, por exemplo, passar um outro atributo para informar que sempre quando eu fizer uma consulta para retornar em formato objeto. Então, são várias opções que a gente vai colocando nessa conexão que a gente estabeleceu com o PDO. O PDO é mais focado para orientação a objeto. e aí se o Petro puder abrir a classe request.class já está aberto? Não. Então, request.class, qual que é a ideia dela que eu estava conversando com o Petro? Basicamente, pessoal, a gente teria que dividir o código para facilitar o desenvolvimento. Por quê? Porque senão todo o HTML nosso, todo o formulário ou todo o arquivo de PHP que vai receber os dados do formulário, ele teria que ter todo esse código. Ele teria que ter o código de conexão com o banco, ele teria que ter, se fosse uma página que vai receber os dados para inserir, ele teria que ter todo o código de inserção no banco e isso em termos de manutenção de código e de leitura de código que fica horrível. Então, imagina uma situação que você tem um site que tem 10 páginas que usam o mesmo formulário de inserção. Você tem que fazer uma manutenção do banco. Ah, faltou um campo. você teria que entrar nessas 10 páginas. Então, a gente divide em classe, em métodos para centralizar esse tipo de situação. Então, se vocês observarem essa classe que o Petro chamou de request.class.php, ela está focada nesse exemplo do Petro em uma tabela. No caso, essa aí que ele está aberta é de usuário, pelo que eu estou entendendo, não é Petro? Que é isso mesmo? Isso, ela é voltada para a receita, mas como não ia ter integração com os outros bancos, a gente teve que adaptar para o usuário. Essa daqui é o ambiente do projeto. O Petro que até facilitou, vocês podem usar esse modelo também. Ele inseriu numa mesma classe, vocês podem fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Todas as funções que vocês vão usar no módulo de vocês. Ou então, se vocês quiserem, vocês podem usar essa classe de modelo e criar uma para cada tabela do banco. A forma como vocês vão dividir o código é uma... A gente vai deixar aberto para vocês aí, como vocês se sentirem mais confortáveis. O que vocês vão fazer com isso? Que aí, para inserir uma informação no banco, eu não preciso mexer com o SQL, porque todo o meu conhecimento de como o banco trabalha, como eu insiro essa informação no banco, vai ficar dentro dessa classe. Eu só vou ter que chamar o método e passar os valores que vão ser inseridos. Então, ele fez isso naquele exemplo que ele mostrou para a gente. do produto. Então, ele passava lá três informações e aí, essas informações elas inseriam no banco. Como o Breno comentou, se fosse uma tabela do banco que precisasse de dez informações, eu ia receber dez parâmetros. E aí, vocês têm que olhar o que pode dar erro aí. Vamos pensar o que pode dar merda aí. Primeira coisa, vocês têm que ficar atentos ao nome da tabela, que nem ali. Tem que ser igual ao que vocês criaram no banco de vocês, senão já vai dar um erro. o nome do campo tem que ser exatamente igual. Então, tem que olhar, vai montar o insert, abre aí, abre duas janelas e vai conferindo quais campos são obrigatórios, quais campos eu tenho que inserir. Quando a gente trabalha, por exemplo, uma tabela que é código alto incremento, o código já é uma informação que eu não preciso passar, porque ele insere automaticamente. Pegaram mais ou menos a ideia? a ideia é facilitar, gente, não é dificultar, né? Não sei se eu consegui retomar alguma coisa. João, você teve aula com o Luizão ano passado? Luizão, ele estava na nossa sala ou estava na sala do... Estava na nossa. O João estava numa vibe mais... Ah, então, porque eu lembro, eu acabei de abrir aqui o meu projeto do ano passado que eu fiz com o Luiz e é isso mesmo, a parte de conexão, ela é... Todas as classes que a gente faz, João, a gente separa em classes para justamente organizar o nosso trabalho, para não ficar toda vez... Porque se cada classe que a gente fosse criar, por exemplo, no meu projeto, eu tinha classe que eu tinha que pegar contato de bairro, de cidade, empresa e de usuário, por exemplo. eu ia ter que criar conexão em todas essas classes. Por isso que, lá na hora do Luizão, ele criava... Eu lembro que eu... Eu não entendia também essa parte no ano passado e aí ele ia lá do meu lado e sentava e mostrava a pasta conexão que é justamente isso que o... que o Petro está falando. A gente cria a pasta conexão só para facilitar o processo, que a gente só chama a conexão, ele já cria a conexão com o banco de dados fácil. É justamente só para facilitar o processo. É, e eu queria complementar o seguinte, esse padrão que o Petro que está usando, existe várias formas diferentes, mas ele é um ótimo padrão para você trabalhar. E olha que legal, e aí eu preciso da ajuda do Petro para ir mexendo nessa tela que você está. Olha aqui, gente, o ADD produto é a forma como se insere uma informação no banco. então precisa de parâmetros para se inserir. Então já está um método de exemplo para vocês usarem como inserir. O de baixo, olha ali, o listar produto. Listar produto, se não tem filtro, se você quer trazer todas as informações, perceba que ele não tem parâmetro nenhum, tanto que o SQL dele é aquele padrão, é o select asterisco from produtos. Então já tem uma forma como vocês querem filtrar. Ah, mas e se eu tiver que filtrar com, se eu quiser fazer uma pesquisa com um filtro? Aí vocês colocam um parâmetro ali no listar, no list, e ali no select asterisco from product você coloca where, tal atributo é igual tal informação que você vai estar passando para o parâmetro. Ali embaixo, olha, o Petro que já deixou um exemplo de como alterar um produto, que é o alt product, tanto que ele faz a pesquisa para pegar a informação do ID, que é isso que ele está fazendo aqui em cima e aí depois ele está fazendo o update e aí perceba que o SQL dele do update eu tenho o product ID com o cifrão ID que é o que ele pesquisou, que ele passou lá pelo formulário. E por último ele tem um exemplo de como fazer exclusão de produto e para escolher o produto você precisa saber o ID que é a chave primária daquele produto para exclusão que é que ele deu o product lá embaixo. Então no final das contas o Petro que ele deixou um exemplo do nosso crude completo aqui, né? Dentro dessa classe Quest Class. Eu confesso que eu fico muito triste no sentido de que se a gente estivesse em sala de aula isso daqui seria muito tranquilo porque eu e o Luiz a gente sempre dividiu o trabalho e a gente sentava com o grupo ia programando junto e é uma coisa que o momento ele não está ajudando. Então essa ideia que o Luiz deu e o Petro topou de vir aqui compartilhar essa forma como ele está fazendo eu achei muito bacana então a ideia é tentar ajudar, sabe? E aí vocês tentarem mandar as dúvidas perguntar enfim O Elias você está perguntando o Date Time é um campo só, né? Se você quer inserir no Date Time o dia e o horário de agora você manda um now lá no insert que ele vai pegar a data, a hora tudo certinho no now, tá? Ô Patrick eu não sei se você quer compartilhar alguma coisa falar mais alguma coisa explica aí o que você pensou cara, eu acho que vale a pena. Bom acho que só faltou eu mostrar do jeito que você puxa a informação que é que a gente mostrou como é que consulta que manda as pesquisas para o banco e o banco te dá um retorno por exemplo quando eu pesquiso alguma coisa no próprio ADD Produto ele não está me retornando nada ele só está me mandando para a tela inicial com mensagem de 0 ou 1 que é erro ou não deu erro mas por exemplo os demais que tem FET ou FETAL eles já estão me retornando dentro da variável que eu pedi no caso informações do produto um exemplo seria na minha própria índex a minha índex eu preciso fazer uma listagem de todos os produtos que eu tenho listado se eu vir aqui começar a listar produtos ele tem que me mostrar mais lá para mim fazer essa listagem eu preciso fazer uma consulta no banco e puxar as informações no meu caso aqui eu simplesmente faço o que ele vai precisar da request.class.php eu inicio minha conexão com o produto e a variável produto eu uso ela para fazer a list produto meu list produto está lá embaixo aqui aonde eu realmente pego todas as informações da tabela produto ele vai fazer uma listagem de todos quando você usa FETAL é para puxar tudo quando você usa FET seria porque na teoria ele só tem que te dar uma informação por exemplo aqui infoproduto eu estou pegando a informação de um produto só se eu retornar um FETAL por exemplo não pode ter mais de um produto com o mesmo ID então FET seria por exemplo para você puxar informação de um usuário uma informação só de um ID só de um produto e o FETAL ele puxaria mais informações daí no meu caso aqui eu estou passando tudo como um objeto que nem o Luiz Angelo falou porque eu acredito que é mais simples fica mais fácil de entender o código e eu estou retornando então o o que eu executei no banco então ele vai me retornar em aqui em produto aquela consulta que a gente fez em cima disso se eu der aqui só para facilitar PintR produtos ele iria mostrar todos os produtos que eu tenho ele dá para ver que é um realmente um array deixa eu fazer isso daqui beleza mais fácil de entender então por exemplo ele sempre vai me retornar um array quando eu fazer dessa forma então dentro da minha variável que eu coloquei produto que seria aquele resultado eu tenho o resultado que o banco me retornou ou seja ele está me retornando que produto id que eu tenho dois objetos e para puxar é só isso você só precisa passar o parâmetro que você quer por exemplo aqui embaixo aqui fica mais complicado porque eu fiz um for it mas eu vou explicar também por exemplo para eu puxar o nome dos produtos realmente seria isso e eu passar o project name por exemplo caso o contrário se a gente não usasse desse maneira seria assim mas como a gente está trabalhando com objeto o retorno é a mesma coisa que a gente está trabalhando em class para puxar as funções nisso você já está fazendo uma busca no banco no caso se eu passar isso daqui para cá ele me retornaria os ids os nomes no caso objeto ele não está passando como nome então se eu arrancar isso daqui eu acredito que ele já funciona acredito que ele não vai me retornar então porque está tudo no array essa satanás é porque o teu produto é uma lista de arrays isso então ele está como um objeto daí no caso ele retorna num objeto mas por exemplo voltando lá embaixo quando você faz uma busca em cima de um produto só que ele está usando fat ao invés de fat all na teoria aquilo ali dá certo um exemplo seria se eu pegar aqui dentro do meu editar eu trabalho cadê 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 aqui por exemplo dentro do meu valor do endereço da micro cervejaria eu coloco aquela variável que seria a mesma coisa que o produto e puxo o nome da tabela como se trata só de um item como se trata só de um id que eu estava fazendo a consulta ele vai dar certo porque você não tem mais de um daí no caso eu usei fat all em lista que ele puxa todas as informações porque você coloca dentro de um form para cada produto ou seja para cada opção que eu tenho para cada linha ele vai fazer um valor o key aqui no caso se não me engano ele retorna a quantidade se eu quiser saber por exemplo a quantidade de itens que eu tenho no meu banco eu colocaria a key a key é como se fosse realmente a parte do array que você informa qual você quer 0 1 2 3 é o índice do array isso mesmo isso então dentro de valor eu coloco o produto o nome a descrição a quantidade isso tudo no for it ou seja para cada produto ele vai me retornar um tr que é onde ele me dá essa opção deixa eu só apagar aqui de novo cadê 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 que é onde ele me dá a lista que conforme eu adiciono ele sempre tem um for it ali para complementar daí é a mesma coisa a parte de excluir eu mando em já está tudo certinho ele eu mando em como é que fala em get que eu mando em cima do do próprio html daí em cima do del.php eu passo o id do produto daí dentro de del deletar.php eu pego no formulário em get e faço a parte do del produto em cima do id daí se está parecendo muito complicada porque eu realmente não sei explicar eu sei fazer então se alguém tiver dúvida ou algo do tipo com problema que não está retornando que vocês queriam ou algo do tipo só me manda mensagem que eu tento ajudar o máximo que der que até o que eu tinha conversado com o Luiz Ângelo e o Breno que quem precisar estar mandando mensagem eu consigo estar ajudando tanto que até o Gustavo essa semana eu estava ajudando ele em cima do projeto dele deu certo então quem precisar eu vou estar disponibilizando acredito que a pasta conexão ou a do próprio módulo que eu já tenho pronto daí eu vou ver com o Breno qual que ele prefere se eu estar passando a da receita que já está quase pronta a parte do do Cauê eu passaria essa pasta crude que você fez sabe separar sim que está mais simplificada mais simples é isso acho melhor também aí pessoal uma sugestão pega esse crude tenta adaptar para uma das tabelas do seu módulo entendeu para ver se funciona faz uma mudança simples pega esse crude do Patrick aí você pega lá qual interação que você vai fazer pega a tabela que você vai trabalhar e muda os campos para ver se funciona aí você vai fazendo por partes faz o ADD funciona o ADD faz o listar tenta fazer assim um exemplinho simples você trabalha nesse pega esse projeto do Patrick de exemplo e usa de esqueleto aí você vai adaptando para a sua necessidade acho que é uma boa para quem está com muita dificuldade aí se parar para analisar a parte da cerveja aqui e aquele lá é a mesma coisa por exemplo ADD cerveja eu passo os parâmetros e ADD produto a diferença é que aqui dentro eu fiz mais consulta porque eu precisaria para mim fazer a implementação por causa dos FK por exemplo eu precisaria do do ID do nome do usuário e do do ID do estilo e eu estou recebendo o nome do estilo e o ID do usuário daí em cima de uma consulta de InfoUser eu consigo puxar o que eu precisava mas é sempre a mesma coisa lista cerveja bate a mesma coisa que lista produto esse aqui não precisa seleciona todos os campos da cerveja SQL xpdo carry dos produtos carry e vai sempre retornando a mesma coisa alterar a cerveja e eu deletar é isso aí Petco muito obrigado aí ficou cara não por isso agradecemos aí tá pessoal cola no Petco aí se precisar de ajuda pode entrar em contato comigo também estamos aqui para auxiliá-los aí chora bamba aí que falta duas semanas só tá acabando gente você tem alguma dúvida aí vai vai disponibilizar esse esse código aonde eu vou Petro que você me passa você puder me mandar já que eu vou colocar aqui no site ó vou fazer o seguinte aqui na aula de hoje do manual do usuário eu vou colocar esse vídeo esse pdf que eu apresentei e vou colocar um link para essa para um zip aí desse crude que o Petro que vai estar passando para nós tá então vai estar aqui exatamente aqui e eu achei mó da hora a explicaçãozinha que vocês deram ficou mais fácil para entender um pouquinho fechou mais alguém alguma dúvida gente se não eu vou parar a gravação e aí a gente começa a xingar todo mundo aqui dole uma dole duas dole três parando a gravação galera obrigado beijo fomos tchau 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 tchau